Bom, mais um tutorial aqui pra vocês, beleza? Desse efeito Edge Effect ou Ghost Effect, como você querer chamar, beleza? E vocês vão fazer o que, mano? Vocês colocam a sua imagem aqui e a minha já tá aqui, beleza? Ou imagem ou vídeo, tanto faz, beleza? E agora vocês pegam uma forma e preenchem na tela toda, aqui ó, já preenchi aqui na tela toda E agora vamos começar a colocar os efeitos, vocês vêm aqui em outros, aqui ó, bem no final, beleza? Aqui ó, outros e copiar fundo, beleza? E não edita nada ali, só colocar e pronto, esse efeito aqui de copiar fundo Agora vamos para o próximo efeito aqui, beleza? Ele vai estar em cor e luz, aqui ó, aqui ele inverter, beleza? E aqui vocês vão deixar todas as opções ativadas, mas se você quiser, você pode deixar desativado Tranquilo? Depois eu vou mostrar aí como fica ativado e desativado pra vocês terem uma ideia de como fica, beleza? E agora o próximo efeito aqui Que vai ser o azulejo, beleza? Aqui é o azulejo E esse aqui, mano, vocês vão precisar editar Ou seja, colocar os pontinhos aqui, beleza? Um lá no começo e um aqui pertinho do final Não exatamente no final, mas perto do final Vocês vão aumentar aqui o recorte, né? O meu eu vou deixar em mais ou menos 1900, beleza? Vai ser essa média aí Aqui ó, vou deixar aqui 1940 Tá bom aqui, tranquilo? E espalhar ativado E o gráfico vocês deixam daquele jeito ali Só clicar na opçãozinha e já fica daquele jeito E desse jeito aqui ficou nosso efeito por enquanto Ainda tem o próximo passo, beleza? E agora aqui a opacidade Vocês vão precisar editar também Um ponto na frente E um aqui um pouco atrás do ponto de azulejo Beleza? Vocês vão deixar em 24 por aí Ou 20 e 30 Por aí tá bom, beleza? Pronto Aqui ó Tá bom já, né? E falta o gráfico Vocês vão deixar o gráfico aqui ó Do mesmo jeito Da outra, né? Do efeito azulejo Mesmo gráfico Desse jeito que fica o efeito, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que fica sem essas opções do inverter Aí ó, tá vendo? Fica desse jeito aí Aí vocês decidem se vocês querem Com as opções do efeito inverter Ou sem as opções do efeito inverter, beleza? No meu deixei tudo ativo Pessoal O efeito foi esse Espero que tenham gostado aí do efeito E usem com moderação Tô brincando Pode usar à vontade aí Nos seus vídeos Que vai ficar da hora, beleza? E Se quiser mais tutorial aqui De feitos Ou Como editar Deixa nos comentários aí, beleza? Que eu vou estar lendo E trazendo o vídeo pra vocês E é isso, pessoal E Pessoal Eu fiz um canal E Lá eu vou postar conteúdo De como ganhar dinheiro Com aplicativos e sites, beleza? Quem tiver interesse Então, a passada aí O link vai estar Na descrição deste vídeo Se você gostou deste vídeo Deixa seu likezão aí, velho Porque vai me ajudar bastante, beleza? E Comenta alguma coisa sobre o vídeo, beleza? Se não for inscrito Já se inscreve aí E É isso, pessoal Até o próximo vídeo aí É nóis E fui